Muito bem, ótimo! Estamos ao vivo para todo o Brasil no nosso projeto OAB na Mosca. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Eduardo Sabag, professor de Direito Tributário para a sua OAB. E vamos aproveitar esses minutos que serão preciosos. Eu vou trazer dicas imperdíveis que serão decisivas na sua prova. Afinal de contas, o projeto é na mosca. Então, já prepare o seu caderninho, já prepare a sua caneta, que nós vamos agora rumo à aprovação. Inicialmente, quero deixar aqui o meu muito obrigado à presença de todos vocês. Estamos com um número expressivo de alunos assistindo a essa aula, que está sendo transmitida aqui de São Paulo, capital, ao vivo, para todo o Brasil. E estou acompanhando aqui a coluna no computador, do lado direito. Você pode mandar o seu abraço, pode mandar o seu salve, que eu retribuirei com a mesma alegria e o mesmo carinho. Sem contar, é claro, que você pode também fazer a sua pergunta e eu terei o maior prazer de responder. Vamos buscar as nossas questões de tributário. Você é meu aluno, você é nosso aluno. Você vai brilhar em tributário. Sempre foi assim e será com você na próxima prova. Estamos bem? Então, vamos lá. O que nós vamos estudar? Eu vou dar as dicas de CTN. Tudo bem? Porque o direito tributário, ele está lá na Constituição e está no CTN. Nós iremos nos ater ao CTN. Legal. E aí, a primeira dica que eu lhes dou, diz respeito ao fato gerador do tributo. É, nós devemos saber que o fato gerador, ele deverá ser interpretado objetivamente. Significando dizer que todos os aspectos externos ao fato gerador serão considerados desimportantes. Vamos ao exemplo, todos vocês vão entender. Aqui eu tenho a hipótese de incidência de um tributo, prevista na norma, ao ferir renda, por exemplo. Aqui eu tenho um fulano que ao fere renda. Nesse momento, o que era a hipótese de incidência, passará a se chamar fato gerador. Você percebeu que há um perfeito encontro da hipótese com o fato e do fato com a hipótese. Tudo bem até aqui? Todos vocês entendendo. Na medida em que alguém realizou aquela hipótese, consequentemente, o chamado fato gerador, vai nascer o dever de pagar o tributo. No caso, o tributo é um imposto, o imposto de renda. Combinado? Então agora capte a mensagem tão cobrada na prova da OAB. Se eu tenho aqui ao ferir renda, e aqui um fulano que ao fere renda, houve o encontro do fato com a hipótese, da hipótese com o fato, e esse fulano vai se tornar devedor. Beleza. Independentemente de aspectos externos. Por exemplo, a origem da renda. Então a renda pode ter até uma origem ilícita. Esse fulano será considerado contribuinte. Então a OAB adora esse tema. E você deverá conhecê-lo como interpretação objetiva do fato gerador. Existe até uma máxima, que é uma expressão latina. Você não precisa ficar preocupado, preocupada com ela. Mas vale a pena você me ouvir. Essa expressão latina é a seguinte. Pecunia non olet. Só me ouvindo, sem preocupação. O que significa pecunia non olet? Que o dinheiro não tem cheiro. É com base nessa máxima que se alcançam quaisquer pessoas que tenham realizado o fato gerador. É a chamada interpretação objetiva. Então a sua prova da OAB, de repente, vai perguntar do bicheiro. É, aquele que ofere renda mediante atividade contravencional do jogo do bicho. E vai perguntar, esse bicheiro é contribuinte? Respondam, sim. Você aprendeu comigo? Interpretação objetiva do fato gerador com base nessa máxima latina pecunia non, non, N de navio, O, N de navio. Non olet. Olet. O-L-E-T de tatu. Pecunia non olet. Pode cair a expressão até. Já foi muito cobrada. Agora, a historinha não serve só para a renda oriunda do ilícito. A historinha pode vir acerca de um menor. É verdade. É verdade. Aquele que é incapaz civilmente. Aí eles vão perguntar, então, tem uma criança que se tornou proprietária de bens. Vai saber por quê? De repente, os pais faleceram, tristemente, e essa criança se tornou proprietária de bens, de carros, casas, fazendas, do dia para a noite. Só que aí a UAB vai deixar muito claro que ali temos uma criança. Temos um ser, digamos, civilmente incapaz. Um menor. E aí eles vão perguntar, esse menor é contribuinte? Resposta, sim. Interpretação objetiva do fato gerador. A historinha do menor, aliás, que já caiu 500 mil vezes, que é a historinha do nosso menininho. Essa história é tão famosa que eu criei para vocês em sala. O menininho, o Brasil inteiro, conhece o menininho. O que é o menininho? É exatamente esse personagem, essa personagem que eu criei, assim, dando aula para vocês. Quantas vezes na UAB vocês não disseram, professor Saba, caiu o menininho, caiu o menininho. Que é essa história da criança, do menor. Beleza? Agora você vai anotar um artigo aí para ler, que é o artigo da história do nosso menininho. artigo 126, inciso 1º do CTN. Projeto na mosca. Ao vivo para todo o Brasil, cada momento da nossa aula é um momento de acerto, de questão. Tudo bem? Legal. Já estou com vocês na UAB há duas décadas e meia, 25 anos. Isso tem que servir para alguma coisa. A experiência é que vai ajudá-los nesse momento. Estamos bem? Legal. Então agora eu vou para outra dica. Como nós aprendemos a interpretação objetiva do fato gerador, vale a pena você saber que o fato gerador, uma vez acontecido, ele fará nascer a obrigação tributária. É isso mesmo. Hipótese de incidência, alferir renda. João alfere renda, fato gerador. Neste momento que o João alferiu renda realizando aquilo que estava normativamente previsto na hipótese, o João se tornará devedor do tributo. Então nasce a obrigação tributária. Então o João, ele é considerado o quê? Um sujeito passivo da obrigação tributária. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo, olha a dica, é o devedor. O sujeito passivo é o devedor. Devedor do quê? Do tributo, devedor da multa. No caso, o João se tornou devedor, ele se tornou sujeito passivo da obrigação tributária. Bom, professor Sabak, você vai me perguntar, e o que a OAB pode exigir desse ponto? É algo muito importante em que nós vamos investir agora. Os devedores, os devedores chamados sujeitos passivos, podem ser contribuintes e podem ser responsáveis. É verdade. O contribuinte tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. O responsável é escolhido por lei para pagar o tributo, sem ter realizado o fato gerador. E aí você fala, Sabak, mas eu queria um exemplo de contribuinte e responsável. Claro, agora vou lhe dar. Que tal você repensar na historinha do menininho? O menininho que é aquela criança, que é o menor que é o menor.